Estes cavalos e seus antepassados vagam por estas montanhas há séculos. Nossos ancestrais chegaram até a pintá-los nas paredes das cavernas. Este território montanhoso observa quase 3 metros e meio de precipitação todos os anos, ao longo de mais de 150 dias de chuva. Quando a umidade constante fica insuportável, os cavalos se abrigam na floresta fechada, protegendo seus filhotes da água fria e ininterrupta. Mas as éguas estão sempre alertas e sabem que eles não estão sozinhos nesta floresta. Os garranos dividem este habitat há milênios com os lobos ibéricos. E os lobos aprenderam há um bom tempo que estes bosques são locais de caça muito melhores que os pastos do planalto. Lembrando que o lobo ibérico é uma substância bem pequena de lobo. São bem menores que os lobos 600 da América do Norte, do Vale Marquinhos, do Yellowstone. São bem menores que os lobos 100 da América do Norte.